Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, começando como né? Ataque zumbi em casa, né? Vamos ver como é que vai vir esse ataque agora. A gente tem um sobrevivente a mais, né? Estamos com quatro sobreviventes na base. Vamos ver como é que vai vir. Três segundos, dois segundos. Um minuto de ataque só, né? Ah, tranquilo, né? Um minuto de ataque por enquanto ainda de boa, por causa do risco ainda não estar alto ainda bastante, né? Está abaixo ali ainda. Beleza, vamos lá, vamos defender. É só segurar aqui agora. Deixa ali aqueles batendo a porta, esses aqui vão pulando e a gente vai finalizando. Já era. Pelo lado da porta lá, deixa para vocês. Eu fico só aqui. Só na contenção. Abriram a porta lá, estão deixando entrar. Aqui eu vou finalizar. Finalizar mais um. O outro não deu tempo de finalizar, mas já chegaram atirando aqui, ajudando. Só mais quinze segundos. A gente ganha esses duzentos de influência. Isso. Paquei ele lá fora. Inchado já. Deixa eu passar longe, né? Uma coisa, vocês me desculpem aí, né, pessoal? Estou meio roco tentando aqui gravar o vídeo para vocês. Barulho de selvagem. Caraca, que veio selvagem. Está esse aqui. Cardíaco e tal. Eu ouvi barulho de selvagem. Está finalizando ele. Está. Está cadê o selvagem que eu ouvi? A ameaça já era, né? Já era. Eu não estou vendo selvagem nenhum, mas eu ouvi barulho de selvagem. A gente vai continuar com esse sobrevivente aqui, né, pessoal? Vamos dizer, temos alguma missão? Não temos nenhuma missão, né? No último vídeo fizemos missão, destruímos núcleo também. Certo? Mas a gente estava precisando destruir mais núcleo pestilento. O problema é que o nosso sobrevivente, aquele que tem a potência... Ah, ele está legal. Daria para estar usando ele, né? Que é o nosso xerife. Para a gente já destruir mais um núcleo pestilento. Agora no começo do vídeo. Começar a limpar para essa base aqui, né? Então acho que a gente vai começar já sim, tá? A gente vai lá pegar o núcleo. Qualquer coisa depois a gente pega e faz missão. Uma coisa que eu ia avisar no começo do vídeo, né, pessoal? O vídeo aqui está saindo domingo de manhã, né? Então no domingo aí às 18 horas das 18h20 teremos live de State of Decay. Mas não esta série aqui, tá? Eu começarei uma gravação do zero, onde estarei aí fazendo lives, tá? Uma vez por semana. Sempre no final da semana, né? Que a gente vai estar fazendo. Conto com a presença de vocês, né? E aquela coisa, vou estar fazendo a live ali. Se tiver inscrito que queira jogar junto. Porém que eu estou com a infecção aqui alta desse cara aqui. Eu vou ter que tirar na enfermaria essa infecção parcial. Vou estar liberando aí para inscrito que quiser jogar junto, né? Só aquela coisa, Discord, né, pessoal? Pelo Discord aí. Se tiver alguém que queira jogar junto. Tem que ser pelo Discord. Beleza. O 762. Aqui, ó. 9 milímetros. Me perguntaram como tirar o silenciador, né, pessoal? Tem que estar aqui equipado, ó. E aí no... Cadê? Por que não está aparecendo? É porque essa aqui está sem silenciador. Por que aquela ali está sem silenciador? Não é aquela ali que eu estava usando? Por que está sem silenciador aquela arma? Hum, é porque é essa aqui que eu estava usando e eu não cheguei a tirar, ó. E botar na outra. Olha a besteira que eu estava fazendo. Mas aqui, ó. Já para ver, né? Aqui. Só apertar o RT. Que aí já tira, né? E aqui a gente coloca aqui agora para a outra ali, ó. E equipar aqui. O nosso 762 já está com o silenciador. Beleza. Agora vamos pegar aqui. Molotov. Molotov. Medicamento. Estamina. Uma cura. Tá? Uma cura. Vou pegar disso aqui. E pegar arma pesada, né? Deixa eu só ver aqui de... Reparar isso aqui pelo menos. Não tem peça suficiente para isso. Tá feia a minha situação, hein? Tá. Vamos lá, então. Deixa eu só usar a atadura aqui. Tem atadura? Nem tem atadura. Não tem nada ali. Só para completar ali o restinho da... E vamos nessa. Vamos lá pegar esse núcleo aqui, ó. Eu acho. Isso aqui, saco de remédio, né? Pode ter. Uma casa, né? Aqui. Esse outro aqui tem o quê? Uma casa vermelha. Saco de remédio também. E esse aqui também é saco de remédio. Left story. Acho que eu vou nesse aqui. Vamos nessa. Sobrevivente em apuros. Apareceu ali sobrevivente em apuros, né? Tá, mas eu não vou pegar agora, eu acho. Eu vou lá no núcleo primeiro. Se não sumir a missão... Beleza. Até posso selecionar ela aqui. Para ela não sumir, né? E vamos no núcleo primeiro. Depois a gente vê aí o sobrevivente em apuros. Qualquer coisa até com outro sobrevivente, né? Esse aqui já é herói. A gente está transformando aí em herói aí os outros também. E está ganhando os bônus. Não, a gente tem que limpar, né, pessoal? Ali. Aqueles três núcleos para a gente poder pegar aquela base ali. Para a gente poder estar mudando para ela depois. Olha aí. Demorando a renderizar, hein? Pouco. Beleza. Uma infestação nova foi localizada. Uma coisa da gente ver de cuidar dela aí depois, logo também. Para não deixar se criar, né? E aqui já estamos chegando ali no local do núcleo. A missão da 3C aqui. Aqui é do lado do enclave ali. Beleza. Já vou entrar com a arma pesada na mão, eu acho. Beleza. Prosta a porta. Já posso começar a bater já. Uma, duas, três, né? A gente vai dar uma quarta ainda para depois ficar mais fácil de estar... Olha aí a galera que está... Está entrando. Beleza. Acertei lá onde eu queria. Chegou a me bater um ali ainda. Ah, veio o Selvagem sim. Achei que não tinha vindo. Acabou de aparecer o... O Selvagem. Eu sei que eu tenho potência ali para estar matando ele. Há um problema aqui. Achei de zumbi na volta, né? Ô, miséria. Ah! Fiz besteira. Ah, não. Vai... Ah, beleza. Vou ter que levar no tiro ele. Tentei levar na... Ah, fica quieto. É um chuggernaut. Colossal, sério? Ah, não. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Então, ele está a levar esses zumbis para cá? O enclave ali ia ajudar a gente. Caraca. Tudo que eu tentei levar o Selvagem ali agora na voadeira. E não consegui estar fazendo, né? Está aí. Xiii, me grudou. Larga. Larga. Ah, toquei uns dois molotov ali agora para ver se mata geral. Ah, fiquei quase com a peste ali agora. Eu vou ficar com a peste, porque esse bicho vai me acertar aqui agora. Deu ruim. Tá, aqui dentro ele não entra, né? Colossal. Vamos ver se o pessoal me ajuda a acabar com ele. Só tem que matar aqui primeiro esse... Ah, fiquei com a peste já. Ah, usa logo a... Beleza. Já me recuperei, né? Vamos lá, tenho que matar os zumbis aqui primeiro para depois... Tá, mas eu estou cercado ali. Ninguém está fazendo nada. Estão só me olhando. Está aí, não vai parar de vir zumbi mesmo. Bom, o enclave ali não está me ajudando. Bom que os zumbis não estão vindo para... Para cima de mim mesmo, né? Ele ficou bugado ali? O que foi? Tá, agora ele saiu. Finalizar esse aqui. É, o bom mesmo era eu sair fora daqui, né, pessoal? Estava na arma pesada ali, porque eu queria pegar. Olha, os zumbis estão, estão enlouquecidos aí. Não sabem o que fazem, né? Beleza, eu quero cuidar do colossal, não queria fugir. Morre. Como é que o zumbi fica traindo mais e mais aí, ó? Vai, 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 pega a amostra. Tá, estou querendo fazer isso, ó. Ah, vou ficar com a peste de novo, sério? Fiquei com a peste já, de novo. Sai fora agora. Tentando fazer besteira, né? Só corre. Só corre para a base, é o nosso líder. Não dá para estar perdendo o líder, né? Colossal, sem estar com a arma certa para isso. Não dá, né? Vamos correr lá. Fazer cura aí para a gente estar tomando. Beleza. Fazer o quê? Acontece. Só que eu vou voltar ali para a gente terminar, né? Caraca. Vou sair batendo em tudo ali mesmo? Voltar ali para a gente terminar aquele núcleo. Só, vamos lá primeiro, rapidinho. Quatro minutos e pouco, né? Ih, dificuldade, hein? Tudo por causa de um colossal. Se não fosse o colossal ali. Fora da área da missão. Ah, deu como se eu cheguei na área da missão. Beleza. Perdeu, né? A missão, danado. Missão falhou. Tranquilo. Ah, um sobrevivente tem a peste. Beleza. Vamos aqui que eu nem tenho. Uma. Dá para fazer mais? Fazer mais uma. Beleza. Vamos lá que eu vou usar uma aqui agora. E já pegar ali mais uma aí para a gente estar levando, né? Beleza. Usa aí a cura. Show de bola. Equipa que arma. Pega a molotov de novo. Show de bola. Pega disso aqui também. Usa desse medicamento aqui para curar. E aqui eu vou pegar aqui. Saquinho ali de lanche a gente não tem mais, né? Deixa eu ver se vai curar a minha vida toda. A gente vai voltar lá para tentar finalizar o... O colossal. Finalizar lá a brincadeira. Munição de 762 eu não tenho para estar pegando mais. Ponto 50 e tal, né? Eu tenho isso aqui para estar usando lá no... No colossal. Se ele estiver por lá. E eu vou levar. Vamos lá. Voltar lá agora. Vamos lá. Quero pegar aquele núcleo lá e estar terminando o núcleo, né? Eu não vou começar o núcleo ali a destruir e deixar assim para trás, não. Nem que seja que a única coisa que a gente acabe fazendo nesse vídeo, tá? É, o sobrevivente em Apuros está ali ainda. Foi a missão do xerife ali que... Começou, a gente passou perto ali, deu como entrando. Mas eu não vou fazer missão obrigada assim, não. Fazer só o que eu quero estar... O que eu quero estar fazendo, né? Beleza. Chegando aqui. Isso. Perde o controle do carro assim mesmo, né? Vamos lá. Se o colossal estiver lá ainda, a gente tenta ali a bomba de cana, granada ali. Qualquer coisa que demora a explodir, né? Se ele estiver focado lá nos caras. Já a gente tem chance de estar usando. Beleza. 100 metros para a gente estar chegando aqui já. Vou largar o carro aqui meio longe, né? Será que ele sumiu, o colossal? Morre. O colossal sumiu, eu estou achando. Ah, sumiu. Ah, beleza, né? Então vamos lá. Ixi, mas olha o que que tem ali. Dois berrador. Ah, essa arma aqui não tem zoom, dois berrador, não. Uma horda de berrador. Ah, eu vou atropelar sim, pessoal. Porque se eu atirar num, os outros berram. Eu não quero gastar um molotov, né? Então para a gente conseguir pegar os três, a melhor coisa é fazer isso. Lá, vem uma horda ali agora para cima. Horda não, por isso é dois zumbis só que está vindo, né? Enxado vindo lá. É que eu não consigo, mas se eu levasse esse enxado lá para dentro, o meu problema é conseguir fazer isso, né? Podemos tentar. Se eu vou conseguir aí é outra história, né? Ele está vindo ainda? Está vindo. Está malando. Estava perto do núcleo, ó. Bora! Vai, vai, vai. Errei. Vai, foi. Mesmo assim ainda adiantou, hein? Show de bola. Essa enxada aí me ajudou a acelerar um pouco as coisas. Vou tocar um molotov aqui. Vou acabar tocando fogo em mim e vou, né? Vamos levar a galera ali na... Ixi, olha o que apareceu ali. Sai, 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 sai que não vai dar para finalizar ele ali agora, não. Eu tenho que restar. Eu estou indo lá. Vem, ô miséria. Finaliza ele agora. Ah, não consegui finalizar o outro, mas agora esse foi. Beleza. Ah, vou deixar me segurar. Caraca, hoje não é o dia, não. Só fazendo besteira, só. Morre. Quero usar outra cura aqui agora, não. Eu usei duas curas nesse vídeo, né? Morre, ô miséria. Vou acertar? Caraca. Certeiro. Peguei a galera, mas ainda sobrou alguns ainda, né? Sobrou quase todo mundo ainda. Molotovzinho fraco. Vou usar outro molotov. Beleza, vai, vai, vai. Morre tudo. Ainda sobrou dois ainda. Tu já era. Tu já era aqui também. A gente vai ver e tentar fazer aquela missão de sobrevivente em apuros ali ainda, será? Vamos ver, né? Como é que eu estou com o meu inventário cheio aqui agora? Vim cheio de coisa? Nem vou conseguir levar nada. Vou pegar ali o que der para a gente estar levando. E a gente vai ter que voltar aqui, né? Vou acabar voltando. Lá na base, vou acabar trocando ali de sobrevivente. Ó, saquinho de medicamento. Isso aqui. Opa. Caraca. Não ouvi o barulho dele chegando. Não ouvi mesmo. Tá, leva isso aqui. E leva isso aqui, né? Inventário cheio. Não tem mais o que eu estar levando. Deixa aí porque aparece aí que tem aí ainda as coisas do núcleo para a gente estar levando. Tem que voltar lá na base. A gente provavelmente tem um posto avançado aqui, né? Perto ou não? Não. Uma posto avançado é lá para o outro lado só. É. Tem que voltar lá na base. Aí eu troco de sobrevivente. A gente passa ali no sobrevivente em apuros para ver, né? A situação. E aí depois a gente vê de terminar de lutear ali. O importante é que levei o núcleo. Mais um, né? Falta dois ali para a gente limpar a base. Para a gente poder pegar aquela base ali. E preciso de mais um sobrevivente ainda. Beleza. E acabei ali conseguindo usar o inchado, né? Não da maneira que eu queria. Causou a explosão ali com a nuvem, mas eu queria ele inteiro, né? Acho que ele inteiro, acho que é pior. Beleza. Sobrevivente em apuros está ali. Mas eu vou trocar de sobrevivente antes. Beleza. Chegando aqui. A gente vai reparar o carro ali também já, né? Já está arrebentado o combustível. Está durando. Vou passar para lá. Eu peguei as duas curas, né? Aquela hora ali. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, né? Aqui, aqui. E aqui eu já... Consertar aqui o nosso carro. Investigue a movimentação de sobrevivência no acampamento oculto. A gente vai ver isso. Mas depois que a gente trocar aqui... Moral do enclave está alegre. Está legal, né? Pelo menos. Vamos ver o que eu vou pegar. Vou botar esse 762 ali. Passo aqui para lá. Beleza. Agora é só trocar aqui o sobrevivente. Vamos pegar o Kevlar aqui. Não, ele já é herói, né? Esse eu tenho que pegar o outro aqui que está quase ali, né? Como herói. Deixa eu aproveitar aqui para deitar ali o... O sobrevivente aqui na cama. Infecção parcial. Esse aqui também. Beleza. Deixa eu só me equipar aqui agora. Aqui. O 762. Aqui a gente precisa consertar. Precisa, né? Vou ter que reciclar dessas bestas aqui, ó. Vai ser o jeito, né? Tá. Está na mão já. Agora é só pegar aqui o Molotov. Medicamentos. Aqui em Stamina. E uma cura. Uma só, né? Tá. Vamos lá no sobrevivente em Apuros agora. Esse aqui dá mais um remédio por dia quando ele for herói. A gente já está com dois heróis. Aí depois tem aquela outra nova lá para a gente estar... Transformando ela em heroína aí também. Beleza. O acampamento oculto é ali em cima, né? Berrador gritando e tal. Acampamento oculto. Aqui. Beleza. Cheguei, né? Vamos ali falar com o cara o que ele está precisando. Você é o colírio dos olhos. Converse com o Jerry. Eu me perdi do meu grupo. Pode me ajudar a chegar ao nosso ponto de encontro? A casa perto do acidente. Beleza. Levar o Jerry de volta ali, né? A infestação está ali perto. Uma coisa que a gente vai ver se a gente cuida lá da... Da infestação. Só acelera. Beleza. Chegamos, né? A infestação aqui? Só se abaixa, mano. Se abaixa. Tá, tu foi para cima por quê? Vem para cá. Ah, mas é um miséria, né? Berrador gritou. Deu tempo de jogar o... Eu estava abaixado para ele vir para cá. Nem pegou fogo no berrador. Vai ter que entrar lá pegar esse... Miseric logo. Tá, beleza. Peguei o berrador. Ai. Tá, a infestação já era, né? Agora a gente tem que matar o zumbi que tem por aqui. É, o Jerry perdeu a comunidade dele, né? Ah, ele não consegue matar um zumbi. Caraca, o louco estava atirando, atirando, atirando e matar um zumbi que é bom. Nada. Eu só não acredito que eles se foram. Não suportaria mais vir aqui. Mas eu ia trazer de volta. Recrutar ele. Engenharia. Não, a gente já tem um com engenharia, né? Deixa eu só ver o que ele tem para negociar. Saco de material, estou precisando. Com certeza. Beleza. Sinto muito por sua perda. Tenho certeza que você vai dar um jeito. Beleza. Sem de influência. E não recrutei ele, né, pessoal? Porque não tinha necessidade de eu estar recrutando aquele sobrevivente ali, não. Deixa eu guardar isso aqui. A infestação está para cá. A gente vai ver ali de passar nessa infestação ali agora. Beleza. Está destruindo ali, né? Tem um berrador só. Tem que aproveitar que tem um berrador só. Para estar acabando logo com ela. É ali, ó. A entrada é ali, né? Só cuida para não passar muito perto. Para não fazer o... Tá, beleza. Para não fazer o berrador gritar. Mas está vindo ele para cima de mim ali. Beleza. Consegui tocar fogo nele. Ele provavelmente vai morrer. O restante morreu. E a infestação já era, né? Agora uma coisa que a gente tem que fazer é voltar lá e lutear lá o restante. Não deixar o loot ali para trás. Vamos lá pegar o resto do loot. Dá tempo de a gente lutear e provavelmente fazer mais alguma coisa. Eu não estou com pressa de recrutar o quinto sobrevivente, né, pessoal? Não tem essa pressa, não. A gente não vai poder mudar agora mesmo? A gente recruta só quando a gente for poder mudar e recrutar um sobrevivente certo, né? Não é estar recrutando qualquer sobrevivente. É 400 metros, mas por aqui não dá para passar. Tem que fazer a volta lá na ponte. Por ali não rola, né? Tem que gastar o combustível aqui e fazer a volta toda. Aí a nossa série, né, pessoal? Nova lá eu vou pegar desde o começo ali. Vocês decidem que mapa que a gente vai ali que eu vou estar fazendo em lives, né? Se a gente bota os bônus do legado. Como é que a gente faz? Vocês vão decidir. O vídeo aí de... Na live de hoje de noite, né? Beleza, vamos lá. Terminar agora de lutear o núcleo. E ver o que tem ali no local também para a gente estar pegando. Isso. Eu preciso melhorar esse carro aqui ainda. Para ele ter mais espaço na mala. E ser melhor também, né? Beleza, beleza, beleza. Vou negociar essa mochila e a faquinha ali já com o enclave aqui do lado. Essa mochila também. Tem mais um núcleo. Esse item de luxo também, já. Vamos ali agora. Negociar para limpar o inventário, né? Transmissão misteriosa. Negociar com o enclave. Medicamento que eles têm aqui para vender. Uma coisa que a gente vai ver de levar um saco de medicamento desse aí. Ó, tem mais uma amostra aqui que eu deixei para trás, ó. Estou achando que morreu um deles. Ah, morreu lá na missão, né? Morreu lá na missão um deles. Beleza, aqui agora tem mais dois containers aqui para a gente estar vasculhando. Molotov, beleza. Que eu gastei ali e já pegamos de volta. Beleza, pode fazer barulho mesmo. Beleza, aqui eu posso estar vendendo essas duas coisas aí. Eu vou vender a flecha e o rolo de E. Tá vindo o zumbi? Deixa eu vir. E eu vou comprar um saco de medicamento deles, pessoal. Acabou de gastar bastante medicamento lá agora. Fazendo as curas, né? E eu vou vender isso aqui. A amostra não, né? Eu vou levar isso aqui. Isso aqui eu também estou precisando levar, hein? Também. Transmissão misteriosa. É aqui perto? Ah, vai estar todo mundo morto quando chegar lá. Vamos ir, né? Só um problema é que eu não vou conseguir levar tudo para a base ali, provavelmente. Mas vamos lá. Beleza? Qualquer coisa a gente vai na base, né? Larga as coisas e volta ali. É bom que esse enclave hostil vai sair do mapa aí agora. Vai chegar, vai estar todo mundo morto lá. A gente só tem que matar eles. Vão estar transformados, né? E aí a gente tem que matar eles. Isso, pede controle do carro. Beleza. Eu tenho que estar vendo aí de pegar a substação de energia para nós que eu falei que ia estar pegando. Mas não nesse vídeo agora, né? Esse vídeo aqui já está bem movimentado. Eu tenho espaço no inventário para ver. O inventário está cheio aqui só já. Melhor coisa eu acho que era ir na base lá. Largar de novo aqui as coisas e voltar ali. E vir com o mínimo de coisa possível ali para a gente poder vasculhar os corpos e trazer tudo, né? Estamos com 29 minutos de vídeo. É, dá tempo de a gente ir ali agora fazer essa missão. Depois se der tempo a gente vai vasculhar mais algum lugar, né? Beleza. Cheguei aqui. Já guardo esse medicamento ali também, né? Já abasteço o carro aqui agora. Esse aqui passa para lá. Aqui eu vou pegar um, né? Guardo isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? E agora abastecer aqui o carro. E vamos lá. Vasculhar os corpos, né? Para a gente estar pegando lá as coisas. Bom que vai ter arma, essas coisas. De repente a gente está desmanchando que a gente está precisando de peça. Onde é que tem um inchado ali, ó? Estou precisando evoluir esses sobreviventes da gente ainda. Calma, depois que eu vou recrutar o quinto sobrevivente, para a gente recrutar um sexto vai demorar. Porque a gente vai evoluir primeiro. Lembrando que é com calma que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Sem pressa nenhuma de estar encerrando aqui esse legado. Lembrando que é o último legado aí que a gente precisa pegar da zona letal, né? Já temos todos os outros legados. Só está faltando aqui esse aqui, o legado do xerife. Beleza, chegando. Beleza. Parece quieto por aqui. Investigue os corpos do enclave. Hum, mataram. Ah, essa aqui é diferente. Vai ser a do assassino, hein? Provavelmente. Olha aqui, ó. Já achei até o pegaminho já. Ai, achei até o pegaminho. Ficamos sabendo que é uma pessoa suspeita em uma área. Cuidado, em sua área. Pode ser a pessoa responsável por tudo isso. Melhor ir atrás dela. Beleza. Vamos só vasculhar os corpos, né? Beleza. Isso aqui, isso aqui é faquinha. Isso aqui eu vou deixar, né, pessoal? Além que isso aqui é flecha leve. Flecha leve. A gente precisa, né? Pra besta que a gente vai pegar do assassino. Eu vou ir pra matar o assassino. Pô, outro pergaminho. Ó, os pergaminhos eu vou largar fora. Beleza. Tem mais um corpo pra gente vasculhar, provavelmente. Deixa eu só guardar isso aqui. Isso aqui. Uma dessas mochilas. Cadê o outro corpo? São três corpos, né? Tá, um eu peguei aqui. Outro eu peguei aqui. Com certeza tem mais um. Deixa eu ver se eu encontro esse terceiro corpo. Senão a gente vai embora mesmo sem... Sem encontrar. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui não. Sei que com certeza ia ter alguma coisa boa. Beleza. Não tô encontrando o corpo. Ó, tem um terceiro corpo pra gente tá pegando, mas não tô encontrando. Deixa eu ver aqui desse lado. Ah, tá aqui, ó. Beleza. Buscar rápido aqui pra gente pegar logo. Mais flecha leve. Isso aqui, essa mochila aí, não vou levar. Onde é que tá o assassino? Tá aqui. Aquela coisa, né? Vamos lá cuidar dele. É um tiro na cabeça. Eu tô acertando o tiro na cabeça dele. Depois a gente finaliza ele no chão, né? Só que eu podia não usar a 762. Usar a 22, eu acho. A 9mm, quer dizer. 762 eu não tenho munição mais pra ela. Beleza, ele tá nessa casa. Vou ver que é o que tem do lado ali, um colossal. E aí esse colossal vai me incomodar. Fazer essa volta aqui assim, ó. Assim a gente não atrai o colossal. Parar o carro mais longe. Beleza. O zumbi tá vindo. Acho que pararam, né? O colossal tá bem pra lá. Tomara que ele não venha. Fechar essa porta aqui. Falar com ele, né? Confrontar ele. Tem até mais corpo aqui. Beleza. O que você quer? A forma como acabou com o enclave dos talentos locais foi incrível. Poder usar suas habilidades. É perigoso demais deixar você viver. Prepara-se para morrer. Tá aí? Não vai cair? Ah, caiu. Tá nem levantando. Beleza. Agora vasculhar aqui o corpo. O colossal tá na volta aí, né? Tem que pegar aqui as coisas aqui logo. Mas que vem é mais zumbi. Só isso. Eita, tem de coisa ali. A besta. Flecha. Essa faquinha aqui. Caraca. Vamos lá. A gente vai tentar pegar o que deve pegar, né? Que eu não quero lidar com... Isso aqui eu solto. Vem, zumbi. O colossal não entra aqui na casa. Só os zumbis que estão chegando aí. Eu quero ver os itens aqui. Não desse. Do outro corpo. Item de luxo. Isso aqui eu vou soltar. Pegar esse outro item de luxo. Ah, isso aqui que eu tinha que levar também, né? Essa mochilinha aqui de... Sete aqui também já era. Ó, tem essa mochila aqui pra levar também, né? A não ser se tem alguma coisa de útil no carro pra eu estar levando. Deixa eu ver se eu saio aqui pela frente. Colossal bendito. Deixa eu ver aqui na mala do carro. O que que tem, né? É, vou ir assim mesmo. Vambora. Tá na base, eu não vou lidar com o colossal aí não. É feio, tá fugindo, é, né? Mas... É melhor ser um covarde vivo do que um corajoso morto, né? Então só foge. Beleza. Chegando na base já. Aí o berrador ali de novo. Nós conseguimos uma besta ali agora. Daquela com 10 flechas aí. Podemos estar usando essa besta ali agora. Para mim, se eu tenho flecha, né? Larguei as flechas que tinha. Bloader. Ixi, tem mais nada. Tropeça aí, fio. Já era. Beleza, trouxemos item de luxo. Dá pra estar indo negociar esses itens de luxo. Guarda isso aqui por enquanto. Isso aqui também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra negociar. A gente passaria ali num dos enclave aí pra estar negociando. Aqui não tem nada. Também não. Também não tenho nada. Tem um pergaminho e um item de luxo, né? Deixa eu só ver aqui onde é que é o mapa, né? A gente tem um enclave aqui próximo. Tem esse enclave aqui pra cima. Não, né? Tem nosso enclave aliado ali pra baixo. A gente só tem aquele enclave aliado. Tem aqui o... Guardiões de Trumbu. E tem esse aqui, né? Acho que esse aqui é o mais próximo pra gente estar indo. E vamos nessa. Ah, vou sair assim por enquanto. Próximo vídeo aí a gente equipa ali. Tenta ver se a gente tem flecha pra botar na besta, né? Pra estar equipando. Vamos só lá negociar esses itens aqui. E ver o que eles tem pra negociar com a gente. Aquele enclave lá em cima frio lá. As coisas são caras que só, né? Armas, essas coisas. Nem vou estar indo lá não pra negociar não. Beleza, 100 metros. Aqui já, né? Na casa ali. Não tem infestação nenhuma pelo mapa. Estamos de boa. Beleza. Só eu negociar com qualquer um deles aqui. Negociar com o enclave. Beleza. Foi, foi. Temos 1.700 influência. O que eles tem pra negociar com a gente aqui? São 5, 5, 6. Nada de útil, né? Só isso aqui, né? Isso aqui vale a pena estar levando. Sempre vale a pena levar aquilo lá. Agora vamos voltar na base. De repente a gente tá encerrando mais esse vídeo, né, pessoal? Eu quase perdi um sobrevivente. Quase perdi, né? Foi por pouco. Por pouco a gente não perde ali o nosso líder. Beleza. Sai atropelando zumbi mesmo. O carro já tá soltando fumaça ali que só. Eu tenho os kits lá pra tá desmanchando em peça também. Eu fico esquecendo. Eu tenho 5 negócios daquele lá. Pra tá desmanchando aqueles kits de arma, né? Transformar em peça. Beleza. Barulho de selvagem. Será que ele vai vir atrás? Não sei. Acho que não, né? Longe o suficiente pra ele não vir atrás. Deixa eu só entrar aqui. Guardar isso aqui rapidinho. Entrar na base, né? Pra gente ficar seguro. E ver aqui se ele já se transformou em herói. Menos 2 em comida. Menos 1 em remédio. Já, né? Mais 1 em remédio por dia, né? Show de bola. Aí sim. Agora a gente tá ganhando ali 1 remédio por dia. Como é que tá a nossa situação aqui agora? Comida estamos perdendo 4. Remédio 1. Ah, beleza. Tá de boa. Comida só que os postos avançados a gente não melhorou nenhum ainda, né? A gente podia tá melhorando aqui. Esse aqui, ó. 5 em material. E 800 em influência. Aí assim a gente já vai diminuir ali mais 1 e que vai tá perdendo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooi!